No último episódio, perdidos em Minecraft, Vitor ia buscar a comida pros seus amigos. Mas aí, ele teve que pegar o mapa pra seguir sua dieta. E aí, ele pensou, por que será que esse vídeo não é tão bom? Sem querer. Vitor saiu lá, andando. Mas pra ir, ele joga o vagão pra se galar a tempo. E quando chegou, ele chegou na vila e pegou uma barraca. Mas aí, essa aqui, acho que precisa de uma esmeralda. Mas Vitor não tem. Vitor, a única coisa que só teve era um bife sato. Mas mesmo assim, Vitor ainda não existiu. Vitor pegou uma picareta e finalmente, a gente lhe conseguiu uma esmeralda. Que bravo. E finalmente, buscou comida pra os nossos amigos. Mas aí, Vitor acabou esquecendo que ainda não sabe o caminho de casa. E se ele não sabe, confira aí nos comentários. Por isso, Vitor lançou uma bela casa pra morar. E finalmente, faz parte da vila. Mas aí, Beto ficou sabendo que o Vitor estava demorando muito. Beto estava sabendo que o Vitor estava demorando muito. Que ele não ia saber pra sempre. Por isso, Beto e seus amigos foram atrás dele. E o que acontecerá? Confira aí, nesse episódio de hoje. Que dia maravilhoso. É um bom dia pra fazer o quê? Sair da cama e... Puxa, bem... Eu tenho que me lembrar de colocar todas as coisas na minha cama dentro. Tenho que colocar todas... Eu tenho que me lembrar de colocar todas as minhas coisas depois. O que eu esqueci mesmo? Desculpa. E o que essas bolinhas saíram de mim? Meu Deus. Eu só comi de ma... Uma maçã amarela. Mas... Mas o quê? O que é isso? Deixa eu perguntar isso pros Villers. Villers, senhor. Villers. Eu quero saber. O que é essa maçã amarela? Ai, senhor. É uma maçã dourada. Maçã dourada. Mas como assim? Essa é uma maçãzinha boa. E de dar todos os poderes. Pera aí. Então quer dizer que se eu comer uma... O meu poder vai virar realidade? É claro, né? Mas se você ficar com um tiquinho de vida, coma uma maçã dourada. Mas agora não. Só quando eu sei demorado. Ah, tá. Muito obrigada, senhor Villers. Agora eu preciso ir. Moço, o que tem mais? O que tem mais? Tudo está bem normal por aqui. Vitor e os Villers estavam se sentindo bons nesse dia maravilhoso. Até que na sua casa... O que tem mais uma maçã dourada? Alguma coisa, mestre? Bom, se o sol está todo mundo pronto, é claro, né? Claro, meu Deus, eu venho aqui, então. O que tem mais uma maçã dourada? Ah, sim. A minha espada. Que bom, né? Sim. Já pegou sua espada, Zad? Já pegou sua roupa de aventura? Temos que... Então vamos começar. Primeiro temos que abrir um portal. Portal para quem? Para o Vila, né? Se o Vila foi lá procurar comida na Vila, quer dizer que ele está lá. Vamos, gente. Não podemos perder tempo. Tempo. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Ai, meu Deus, eu não quero ir. Você tem coragem de abandonar o Vila ou assim? Ah, é que às vezes eu rodeio aventuras perigosas, às vezes. Porque dá muito medo. Mas ele está muito certo. É melhor a gente ir, então. O sol está todo mundo preparado para equipar a madura. Claro, eu também vou. Espera aí, se eu esqueci de pegar a comida. E não tem nenhuma comida, me inserir no sol. O caminho de casa, a gente não está lá. Já sei. Eu acho que essa caída aqui não está tão boa. Sim. Ei, espere por mim. Raci... Ah, não. Vitor não se esque... Ah, não. O Henrique se esqueceu de fechar o portal. Teu, teu, teu. Essa rota indicada seria muito bom. Se os meus amigos estivessem aqui, é claro. Ei, não fique triste. Há uma hora você vai assar os seus amigos. Tenho certeza. Não. A única coisa que eu vou fazer é que o Vila ainda não desiste. E se eu não puder assar eles juntos, porque eles estão longe e me mandaram para ir sozinho. Não é verdade? Olha, eu também estou muito triste. Porque eu não tenho ninguém para lidar. Mas o único jeito da gente se tornar amigo é ajudando um ou outro juntos. Entra aí, amigo. Eu sei que você vai fazer um grande sujeito. Você foi contratado desse emprego. E já que você tem tudo que está na mercadoria, eu sei onde eu posso colocar. Tem que ficar aqui enquanto eu aqui vim do comida, tá? Essas são as suas comidas que precisam ser colocadas. Eu tenho aqui uma massa dourada. É muito boa. Sabe? Eu tenho um baú gigante para guardar mais comida. Mas não é o suficiente. Primeiro, a única coisa que deve fazer é acertar todas as suas regras. Isso. Ah, e agora os últimos meses acabaram. Olha. Se você quiser, você vai ter que ir lá para... Olha. Então, se você quiser, você vai ter que... Tem que ajudar e tem que ter os animais. Não se matá-los. Esses são os nossos novos, lindos animais. O único jeito é você conseguir novas coisas. Bom trabalho. Quantas vezes eu preciso falar que essa puta está velha... Enguessada. Tchau, senhor. Eu preciso sair agora, tá? Mas então, tchau. Oi, animaisinhos. Eu vim aqui para te ajudar, vocês. E... Ovelhinha. Não. Não pode sair. Não, gente. Ah, não. Eu desci. Essa não. E agora o que eu vou fazer? Essa vila não vai durar muito tempo. Assim, você não tem bloco suficiente. Ai. Eu não tenho bloco suficiente para fazer algum lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E agora o que eu posso fazer? Não tenho... Não tenho nenhuma coisa para fazer a vila. Só... Só terra. É só terra. A menos que... Ah, eu sei. Os animais estão saindo aqui. Abre. Nossa, até que o ovelhinha está adorando essa... Você não pode sair, Maquinha. Eu sinto muito. Mas vai ter que se odiar. Preparados para o nosso lugar de hoje? Fresco. Tá. Eu já volto. Ah, pô. O que é isso? Biblioteca. O que é isso, meu? Ah, uma biblioteca. Tá. O que é isso? A sala é secreta do professor Leitor. Quem disse, não? Festivais, livros novos. Não toque em nada. Ai, meu Deus do céu. Até os seus amigos se divertirem aqui para não tocar as coisas do que eu sou leitoso. Mas eu nunca vi esse nome antes. Nossa. O que eu estou sendo donataca é leitor, não leitoso. Eu estou me confundindo toda hora com isso. Mas agora, a única coisa que eu fiz, se eu passei, é... Ai! Que susto, cenoura. Só se me assustaram. Bom, pelo menos agora as... Pronto. Tá. Mas pelo menos agora as viduras já estão prontas para sair. Será que está havendo um trovão aqui? Deixa eu perguntar para o senhor... Village de Abarra... Cadê ele? Ele sumiu? Era só o que me faltava. Ele teve a abrir a porta. Não acredito. Na verdade, eu que abri, né? E aí, eu estou conseguindo muitas verduras. E eu vou ajudar o senhor Village em casa. Muito bom é que está fazendo uma deliciosa show. Com esses legumes gostosos. Mas eu sinto que faltam tantos amigos que não poderiam ajudar. Oi! Oi, amiguinha. O que você quer? É, isso é suficiente para fazer o bolo. Você acredita? Agora eu ainda não tenho os ingredientes certos. Não dá, senhor moço. Ai! Ai, desculpa, não. Não queria roubar a horta. Ah, não tem problema. Pode pegar a horta. Veja que os legumes já estão preparados. Sim. E muitas serventes. Isso pode nascer uma boa plantação. E eu creio que é muito boa. Não, vocês estão conseguindo lá. O que você está fazendo aqui na água? Ah, é porque... Eu estou aqui. Eu estou com sede. É porque eu quero nadar aqui, ó. Rula, rala, rala. O carro. O Henrique está ficando ali dentro da água o tempo todo. Mas e aí? Quem aí tem um lugar para a gente morar? Será que a gente não está na nossa casa? Bem... Você desde construiu isso em uma casa? Ó. Então... Então vamos construir uma casa. Vamos construir uma casa. Ah! É uma casa, gente. Mas lembra que eles construíram essa casa só para fazer uma noite aqui, hein? Mas não para de chover. Vou ter que ficar debaixo da árvore até parar de chover. E quanto tempo esse negócio vai demorar? Me explica aí. Olha, gente. O episódio 10 será lançado quando todos os inscritos mandarem like para todo mundo. E também... E também aqui às 7 horas teremos a nossa esperança aqui. Não, quer dizer... Até às 4 horas a gente volta com mais episódios de Minecraft. Então já deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!